Olá, 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 tudo bom? Estamos aqui hoje pra fazer o que? Desafio da Mai. É, que você vê isso que eu devia respeitar milhões de anos atrás, não é mesmo? Eu ainda não vi essa ratinha da Mai. Eu vi que a Alzana cortou o cabelo. Ó, meu gente, isso é a Alzana? Meu Deus, que linda! Caraca! Ei, gatinha, gente, a Alzana! Cortou o cabelo, gata! No caso, arruma um maço. Mas enfim, minha gente. Aqui nós estamos literalmente no desafio da Mai, porque aqui está a segunda rival, Dayano. Vamos aí, o Dayako. Foi gata! Olha, minha, eu vou comprar um bolo aqui, a Mai comprou o bolinho. Tá, gente, eu quero matar ela de uma forma bem sangrenta, bem... Uau! Por isso, vamos procurar os nossos métodos. O que a InfoChomp tem a me oferecer? Drops. Meu Deus, eu tô com 120 hipopoints. Isso aqui é pra distrair. Isso aqui é pra fazer fumaça correr. Ah, vai ficar muito fácil se eu fizer isso. se eu for chegar aqui na L-Pay. Ah, mas vamos testar, minha gente? Não, pera aí, a gente tem que testar tudo aqui, tá? O quê? O quê? Ah, que ódio, minha gente! Eu não tenho um dia de sossego, sabe? Tipo, caraca! Esse jogo não me deixa em paz, que ódio! Oi, Genka! Genka! Ah, eu entendo que o que eu fiz foi errado. Ah, eu não vou fazer de novo. E agora que eu vi que o desafio falhou! Ah, meu amor! Ah, a Hioba nunca te ensinou que é feio não ficar no meio da conversa dos outros. Se bem que a gente, na verdade, sabe que é que tipos de coisa que a Hioba ensina pra Ayanna, né? Aqui, deixe-me mostrar o que ela pode fazer. O que ela pode fazer? Ai, você é uma pessoa legal, sabe? Tipo, eu vou... Meu Deus, a outra perdeu um sutiã no col... Gente, como é que a pessoa perdeu um sutiã num col... A minha mãe, eu vou lá atrás... Você é sutiã pra cobrir esses dois saquinhos de leite. Ó a Zana aqui de novo, né? Com o cabelinho dela cortado. Caraca, a Zana. Olha pra mim. Caraca, tu tá muito gata. Para de ser gata assim, meu. Gente, a turma do Scooby-Doo, Dafune, Beruma, Furedo. Ih, eu não lembro o nome desses dois aqui. O que é a Saki Mio? Não, mas o que é a Saki Mio veio fazer atrás da árvore de cerejeira? Que ela perdeu o sutiã aqui. Gente, o que você acha que eu tava aprontando? Mulher, eu achei teu sutiã aí. Até agora eu quero saber o que aconteceu, hein? Não vejo que eu vou esquecer, não. Eu quero saber o que aconteceu com essa história de teu sutiã aí, viu? De novo, a Zana. Pelo amor de Deus, gata. Qual é o teu problema? Ai, agora ela não é mais rival, né? Tu quer mostrar teu cabelo, ué? Tu quer mostrar teu cabelo? Tá muito bonito o sinal. Hidratou, cortou, né, minha? Ficou tudo. Sabe por sua foto no Instagram, a Zana? Não conheci o cabelo. Porque ficou tudo. Inclusive, fica aqui minha deixa. Pra quem quiser me seguir no Instagram, tá arroba o Thiago Clebson. Façam que nem Brucinha. Teve outra pessoa que me seguiu. Não sei se foi Daniel, foi Davi Ferreira. Mas foi um dos dois que me seguiu. Façam que nem eles, gente. Tem que fazer que nem eles. É, teste complete. Mulher de novo. Aliás, onde é que eu tô? Agora fui eu que vim atrás dela, né? Não entendi esse me arrudei. Caraca, tu não corre mais que isso não. É mulher, corre, minha filha. Caraca. Meu Deus do céu. Cadê? Não lembro nem quem foi o menino. Foi tu, menino? Foi tu? Eu já sou tua amiga, ó. Ah, eu já sou tua amiga. Ah, pois é tu. Vem cá. Eu quero ser teu amigo. Não, menino. Furedo, não compra esse bolinho. Tu vai se arrepender. Tô dizendo que tu vai se arrepender, Furedo. Menino, essa bandana. Caraca, ficou tudo. Eu não tinha visto essa bandana, esse menino. O que que é isso? Eu tava usando aqui, minha gente, do nada. O que é isso? Mano, eu tô dizendo que essa menina só quer aparecer pra mostrar o cabelo dela. Caraca, ela passou correndo aqui pra mostrar o cabelo dela. Scooby-Doo, não vai comprar a bolsa. Tá tudo envenenado. Tô falando. Minha gente, vai ficar a gente vindo aqui toda hora. Então eu vou fazer um negócio bem em Vapit Vupit, gente. É uma coisa de Harvard. Que eu aprendi em Harvard quando eu estudei lá. Agora eu tenho que achar minhas duas bolsetas. Aqui, minhas duas bolsetas. Vesti minhas bolsetas. Agora a gente tem que vir aqui fazer o que? A gente tem que vir aqui pegar, né? É um ritual. Ah, não. Esse botão aqui é um ritual já em todo o vídeo de eliminação. É pegar esse negócio. Meu Deus, isso aqui não. Isso aqui nunca pega, não. Ai, meus amigos. Eu vou distribuir amor pra... 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 Amar, inclusive. Se fecha essa porta aqui. Vou distribuir amor pra amar, né, galera? Tipo, caraca. Ela precisa de amor e carinho e atenção. Menos do Senpai. Ela de todo mundo, menos do Senpai, inclusive. Caraca, garota. Sai daqui. Caraca, que menina chata. Adianta esse tempo aí? Pra essa menina sair daqui. Tá? Agora, essa arma aqui que eu adoro ela. Porque ela dá... Corações quando assassina alguém. Agora a gente torce pra não vir ninguém na hora que a gente faça. Ó, essa daqui tá vindo agora. Quando ela sair, vai vir o outro. Então já vou mandar esse povo sair daqui. Ó, tu me faz um favor? Sai daqui. Sai daqui. Tipo, caraca, eu preciso muito fazer um negócio aqui. Acho que eu quero mijar aqui, sabe? Tipo... Porque eles tão muito apertadas. Licença. Licença. Eu posso ter minha privacidade feminina? Não. Posso? Eu posso ter minha privacidade? Meu Deus do céu. Tá girando por quê? Obrigada. Obrigada, cara. Tipo, caraca. Privacidade por amor, né? Aí... Ó, lá vem a Beruma. Sabia que ia vir alguém do Scooby-Doo? Beruma. Uma mulher vai arrumar o que fazer. Inclusive, faça rápido. Faça favor de fazer rápido, Beruma. Que eu preciso assassinar essa mulher. Minha segunda rival. Quer dar pro meu maço? Não, você só fazendo o que é aqui. Caraca, eu só quero... Paz. Sossego. Ver essas meninas ficarem aqui rodando. Aqui procurando anel. Tem a minha aqui não, porra. Meu Deus, só morre, gata. Só morre. Ai, os corações em câmera lenta. Aqui tudo. Ai, meu Deus. Eu perdi o garbete bag. Cadê o garbete bag? Meu Deus, bota aqui. Bota aqui. Ai, gente. Que cena linda. Nossa, foi muito bonito. Nossa, gente. Eu nunca achei uma assassina tão bonita que nem foi esse. Tá, agora como é que eu vou passar? Se tem gente em todos esses negócios aqui agora. O desafio só é cumprido quando eu chego lá no negócio. Tá, eu acho que eu sei como eu vou fazer isso. É uma coisa bem de Harvard, gente. É uma coisa que eu aprendi quando eu estudei lá em Harvard, tá? Foi uma técnica que eu aprendi lá. Esse menino veio aqui fazer o que? Aqui, gente. Ó, gente. Faz isso aqui, ó. É uma coisa chamada rir, gente. Agora a gente sai. Por aqui, ó. Aí eles vão não olhar. Porque eles não tem o que fazer, não. Eles vão olhar um cadáver. Quem que tava rindo? Ai, eu vou olhar. Meu Deus. É o... Descobrido uma arma. Não, meu gente. O desafio vai falar se chamarem a polícia. Peraí, 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 peraí. O que eu tenho que fazer? Ah, não. Se bem que não vão. Uma arma insanguentada aqui. Mentira, gente. Nem tá insanguentada a arma. Uai, galera. Por que eu não posso entrar aqui? Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Minha arma não. Será que agora eu posso colocar aqui? Tá vazio? Não, é só pra quem é membro do clube. Mas o membro do clube... Sumiu. Meu Deus, eu vou ter... Ah, meu Deus do céu. Ele tá lá embaixo. Foi ele que achou a arma. Ai, meu Deus. Eu não tenho sorte. Gente, eu não tenho sorte na vida. Se foi ele que arrumou a arma, não tem como fazer. Porque ele tá lá, tipo... Meu Deus do céu, é um crime. Meu Deus. Meu Deus, foi ele. Eu não posso falar agora. Por que essas coisas acontecem comigo, cara? Por que? Ai, gente. Isso não foi sobre isso, né? Se inscrevam aqui no canal. Deixem um like. E agora vamos ver a Ayanna se ferrar. Essa arma. Então, foi você. Não, não foi. Isso é uma seringa, minha. Eu tô doente. Eu vou aplicar uma mão em mim. Caraca. Ai, eu posso dar na cara dela. Eu posso dar na cara dela. Vem, toma. Primeiramente, como é que essa agulha desse negócio não quebrou, né, minha gente? Isso daqui é uma arma boa. Pera aí que eu vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui é ótima. Vem cá. Ui, corações, gente. Vamos espalhar amor. Amor e fraternidade. Se a gente for chegar nesse daqui, vai dar amor aí da cena. Na cara dele, na cara dele. Pera, garocinho. Tem mais. Pera aí, garocinho. Tem mais. Ui. Meu Deus do céu, ele gritou ali. Porque todo mundo foi olhar porque eu me tava gritando. Calma, meu Deus, gente. Ele só deu um grito aqui. É só um gritinho que ele deu. Aquilo é medroso, sabe? Ah, gente, eu quero fazer um chaxinho ali dentro da sala dos professores. Pera aí. Você é uma rapariga. Rata, rata. Rata. Vou quebrar o meu teclado. Dá na cara dela, Ian. Dá na cara dela. Stop right now. Eu tô aqui. Vem cá, vem, vem. Calma, sua rota, vim. Vem cá. Toma mais agulha. Stop right now. Ah, é? Espera aí. Que rapariga é você. Pera aí. Vem cá. Vem cá. Tá aqui fazendo as associações na sala dos professores, né, meus gente? Ah, gente. Eu vou pegar o buddy dela e vou sair por aí desfilando. Vem. Pode vir, pode vir. Pode vir, que eu vou pular na cara dele assim, ó. Toma. 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 Agulha, agulha. Vem cá, tu também. Pula na tua cara. Toma na cara, ó. Meu Deus do céu. Ih, me fodi. Ah, não, me fodi não. Vem cá, vem cá. Tu acha que tu sabe lutar com o Kung Fu? Coitada, tadinha. Ui, meu Deus do céu. Meu Deus, era o desafio da mãe. Do nada, virou, virou um assassino, minha gente. Stop right now. Meu Deus, tem mais professora. Eu não posso deixar isso acontecer. Desculpa. Meu Deus, que uma Ayana é uma fracassada. Ayana tá muito fracassada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí